Tamo de volta minha gente com o quadro Minha História na Vaquejada e agora com novos parceiros pra ajudar a fortalecer ainda mais a sua companhia do vaqueiro Sabe aonde a gente vai agora? Vamos numa loja excepcional Tô falando da Autoeste que fica aqui em Natal e que tem carros de excelência Assunta aí comigo É verdade Nils A Daniel Autoeste já faz mais de 20 anos que tá no mercado de novos e 109 E além de você ser nosso cliente, é um grande amigo a ceia do vaqueiro também, nos conhece, sabe como é A gente trabalha com procedência e qualidade e os melhores preços do mercado, certo? Faz a melhor avaliação do seu carro de entrada, certo? Financiamento na hora e você vai pra casa de carrão novo Vem aqui pra Daniel Autoeste Muito obrigado aí ao Daniel e toda a equipe da Autoeste pela parceria aqui com a companhia do vaqueiro Mas agora vamos conversar com o Adélio Baiano Adélio Baiano é pai do Adelani Um dos vaqueiros mais icônicos da atualidade Vaqueiro de qualidade, apesar de jovem Vaqueiro campeão Mas o Adélio também tem sua história E é essa história que nós vamos conhecer a partir de agora no quadro Minha História na Vaquejada Adélio, eu sempre começo a entrevista com os vaqueiros perguntando o nome completo de batismo Adelani Américo de Medeiros Adelani? Adelanias Américo Adelanias Américo de Medeiros De Medeiros Tá com quantos anos hoje? 57 anos Bom, na vaquejada pouca gente não sabe quem você é Mas pra essa pouca gente que não te conhece Você é pai de quem na vaquejada? Neymar da vaquejada, Adelani E também de uma vaqueira que é querida e respeitada É, Adelanias Agora vamos falar de você Com que idade você começou na vaquejada? Eu comecei na vaquejada novo Meu pai é vaqueiro aqui na fazenda de Guatu E eu desde pequeno que acompanhando ele E continuei a fim do ano sendo vaqueiro Aqui na fazenda de Guatu, município de Lagoa de Velho Chegou a correr, a pegar boi no mato A partar aqui pela Caatinga? É, trabalhava no campo mais ele Serviço de campo E treinando na fazenda de Guatu, Lagoa de Velho E lembro do primeiro cavalo que eu comecei lá no Iguatu E lembro do primeiro troféu que eu ganhei também, onde foi Então fala aí pra mim, do primeiro cavalo e do primeiro troféu que você ganhou Primeiro cavalo Eu sou oito, onde está de Gingador Cavalinho cor de rato Na fazenda de Guatu Fazenda de Guatu que eu falo Tem o Iguatu no Ceará Mas essa é aqui, município de Lagoa de Velho É uma fazenda E eu aprendi nesse cavalinho Chamado de Gingador Aí fui crescendo E quando eu estava com 12 anos Aí Cláudio Veloso, que era o patrão do meu pai Fazia churrasco na fazenda Convidava os amigos E na época veio Chico Gentil lá do Pernambuco Que me levava, viu que eu tinha futuro Aí meu pai disse Não, eu só saio quando tiver de maior Aí eu não fui não Fiquei Aí meu pai Findei indo pra Salvador Na Impureza, na Garavelo Aí lá foi quando eu comecei também a minha carreira Correndo na região de João Cama E fui ganhando uns prêmios João Cama, Jandaíra Aquela região, Touros De lá eu já vim pra o grupo Jota Mota de Natal Aí o grupo Jota Mota eu passei uns dois anos Aí veio o grupo Dominique da Bahia Aí me convidou pra mim pra lá Na época tinha saído de Gilson Formiga Aí estava no Nintatu Aí ele me contratou pra mim correr com o Nintatu na Bahia Grupo Dominique Uma paradinha rápida Só pra gente ir pra mais um parceiro da sua companhia do vaqueiro Tô falando da Auto D Isso mesmo Veículos de qualidade e procedência Que chega pra fortalecer o quadro No História na Vaquejada e a sua companhia do vaqueiro Diga aí, macho Os carros aí Estão primeiro mesmo? É isso aí, Nilson A Auto D aqui não tá de brincadeiras Estamos com as melhores promoções As melhores ofertas Novidade do nosso estoque Revisado, garantido E a melhor avaliação do seu usado Não perca Vem pra cá É isso aí, amigo Nilson Essa é uma Estrada 2021 Versão Volcano É top de linha essa aí, viu? Todos os opcionais Apenas 17 mil rodado Ela tá saindo por 111,900 E pro pessoal da Cia do Vaqueiro Transferência grátis, hein? Além do preço promocional Estamos dando a transferência grátis Up Extreme 2020 Motor TSI Tá imperdível esse carro econômico potente Por apenas 72,900 E lembrando Transferência grátis Pra todos os telespectadores É isso aí, Nilson Pra você exclusivamente Da Cia do Vaqueiro aqui Vamos ter três novidades Três ofertas exclusivas Pra quem tá assistindo aqui Vem pra cá Obrigado a todos vocês Que fazem AutoD Que vendem produtos com qualidade Isso é muito importante, tá? Grande abraço pra vocês Bom, vamos continuar com o papo com Adélio? Assunto aí Bom, e qual foi o primeiro grande cavalo Que você montou Aquele que tornou você conhecido Do Brasil inteiro? Foi um cavalo Filho de Bob Rojo Do proprietário Alvinho Aureliano De Santo Antônio Salda Onça Você ganhou muito esse cavalo? Ganhei Ganhei, foi onde eu fiz O meu nome foi nele Como era o nome do cavalo Você lembra? Negão de Lima Era um quarto de milho Ou esse criolinho Nordestino Que nós temos aqui hoje? Era um cavalo comum Filho do cavalo puro Do Bob Rojo Que foi o primeiro cavalo Que veio aqui Quarto de milho Aqui no Rio Grande do Norte Foi o Bob Rojo Quando o circuito NQM Mossoró Recebendo a chave do carro Ali em Parnamirim Foi dois anos seguidos E o terceiro ano Eu fui reservado campeão Mas achei o carro Com o Suero Ivan O Adelani evidentemente Copiou muito o talento do pai Ele começou muito novo Aliás Esteirado por você Com certeza O Adelani Ele pequeno Menino Andando Dormia nos meus braços Na rede E me acompanhando O Brasil inteiro Cheguei a levar para a Bahia Esse mundão Ele com dois anos de idade Me acompanhando Sem a mãe E eu quem cuidava A mãe era eu Ficava com ele dentro de uma rede E ele ficou crescendo igual eu Sendo vaqueiro Sendo o campeão Que todo mundo conhece hoje Graças a Deus Hoje ele é um dos vaqueiros bons Qual foi a vaquejada inesquecível para você? Aquela que o prêmio te marcou? Rapaz, tem muito Porque na data que eu completei ano Eu cheguei a ganhar carro Na data isso aí para mim Para qualquer pessoa é importante É um presente da data Que o cara está completando ano E foi na Bahia Eu ganhei o carro só Foi o único carro que eu ganhei só E os outros você rachou? Foi rachado Eu tenho 13 carros rachados E moto eu não sei a conta Aliás, por falar em moto Teve um circuito Yamaha Lá em Teresina, no Piauí Se eu não me engano foi em 2010 Ou 2011 Eu tive lá uns dois anos Eu vou saber Mas eu acho que foi em 2010 Em que o Adelani e você Ganharam tanta moto Que para trazer para cá Vocês tiveram que alugar um outro caminhão Isso é verdade? Foi verdade Eu comecei a correr esse circuito No Carvalho Leão Ali no Parque São José Eu sem querer correr E Gil de Insistino Ele fez minha cena profissional E eu rachei o carro Com o Marquinho de Vaz Marquinho no Roland Jack E eu no Leão Aí já fiquei com pontuação No circuito Yamaha Aí Gil disse Você tem que continuar Que é para ir para a final Lá no Arrocha Nó Eu disse Beleza Aí sempre toda a vaquejada Do Yamaha Eu ganhei uma moto Lá no Milano Eu ia ganhando duas Mas ganhei uma E de lá A gente foi para o Arrocha Nó E a gente trouxe cinco motos de lá Foi moto pra caramba Acho que foi melhor que ganhar um carro Com cinco motos Foi Veio uma carreta Com trinta e poucas motos Aqui no Rio Grande do Norte Foi moto demais Agora Qual é aquela vaquejada Que nada deu certo para você? Rapaz Essa eu não lembro não Você teve sorte A vaquejada Além do talento A sorte ajudou muito Com certeza Eu acho tristeza Até hoje Não tive nenhuma não Teve o zero Mas faz parte Faz parte O zero faz parte E que conselho você dá Os mesmos que você deu para a Adelani Para um vaqueiro que quer começar Para um menino Que quer um dia ser Ou uma Adela Baiano Ou uma Adelani América Eu aconselho Que seja humilde E se inspire na pessoa E como é que se diz Não seja aquela pessoa arrogante Tem que ser um cara humilde Com as pessoas Que ele chega lá No que ele quer Obrigado aí O meu amigo Adelio Baiano Obrigado a vocês Pelo carinho Mas antes de encerrar Acho que lá na LF Que o Tom tem um recadinho Sobre carros de qualidade E procedência O Tom Que é vaqueiro E vai conversar com a gente agora Diga aí macho Nilson Eu estou só esperando vocês agora Viu meu amigo Aqui está tudo maravilhoso Graças a Deus Viu Pessoal aí Da vaquejada Tamo junto E esperando vocês aqui Todo momento aqui Com certeza Quem assistir esse programa Nilson E vier até a loja aqui Vai ter descontos maravilhosos Imperdível Punto 2016-2017 1.4 Atrativ Itália Completão de tudo Com apenas 64 mil quilômetros rodados De 52 mil e 900 Por apenas 50 mil reais 45 mil e 900 Tucson GLSB A top de linha Automática 2011-2012 Por 45 mil e 900 Você só encontra aqui Na LF Multimarca Orochi Orochi 2016-2016 2016-2016 Dinamic Top de linha 2.0 Manual 6 marcha frente Super econômica Completa de tudo A gente aqui só trabalha Com carro de procedência E qualidade Isso aí você nem se preocupe Venha conferir Aqui na LF Multimarca Você não vai se arrepender Valeu amigo Mitsubishi Tá robusto A gente vai mostrar no próximo programa A vocês Obrigado pelo carinho Se inscreve no canal E pode comentar O que achou da entrevista E qual vaqueiro Você quer ver aqui No quadro Minha história na vaquejada Minha história na vaquejada